Na Rádio Legal, Momento Cultural Algumas piadinhas com pretinho básico Os pescadores estão à beira de um rio, bebendo uma cerveja bem gelada, observando com atenção a boia Aquela cena clássica, tranquila Quando um deles diz Ah, Jorge, acho que eu vou me separar da minha mulher, Jorge Faz três meses que ela não fala comigo Aí o outro diz Pô, pensa bem, Alberto, hoje em dia é muito difícil encontrar uma mulher assim Por exemplo, eu não vou colocar no arquivo fino e como não podia esperar, gente se ia até a casa Porque morava aquela agenda Eu também balei uma collects Comprou um balde e um galaltinho frio Aí lá no apelo, na frente ele comprou dois frangos à casa Na hora da volta, ficou pensando em um jeito de levar as copas pra casa Como eurel Ass einer cadê, demетровa parede uma velinha E aí, cruzinho eteder당 Pega o fundo pra vender o... Olha, pode me explicar como chegar aqui na rua dos formos, mil por cento de três, hein? Me faz com medo. Ah tá, rapazinha, que é regulatinho dessa pobreza, já quero levar isso lá, mas eu não posso carregar tudo isso. Dá uma delinha pro verinho. Ah, coloque o galão de tinta dentro do balde e carregue o balde em uma das mãos. Um trecho de baixo de cada prazo e um trecho na rua pra lá, um carro. Ah tá, rapazinha, obrigado. E aí partiram os dois para o destino que era a rua de todos os mil quentinhas do trecho. No caminho, ele diz... Ah tá, rapazinha, rapazinha até aqui pra lá sair que ela me dá bastante tempo. Aí a velha olhou pra ele, que é um perigoso ali e se disse... Agora eu sou uma chuva marital e eu tô com o marido, vou me defender. Hoje saberei que quando estiver com uma tarde o rolou, você não vai ver a cara em cima de mim. Eu vou para a minha saia para fazer a cor comigo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Certo dia, o Abade resolveu aplicar um teste em seus três melhores seminaristas. Amarrou um sininho do bingolim de cada um deles. Pegou uma revista Playboy, a da Vera Fischer, aquela dos pelos pubianos, e foi chamando um a um em sua cela. Assim que mostrou a capa para o primeiro, ouviu-se um... E ele falou assim, meu filho, acho que você precisa meditar mais sobre sua vocação. Vá tomar um banho frio. Chamou o segundo, mostrou-lhe a capa da Vera Fischer e começou a folhá-la. Aí... Meu filho, acho que você ainda não está pronto para o chamado do senhor. Vá tomar um banho frio. Chamou o terceiro seminarista, mostrou-lhe a capa, nada. Começou a folhar a Vera Fischer, aquela que ela está sentada no chão de perna aberta, sabe? Nada. Mostrou o pôster central, que ela estava de quatro. Nada. E aí o padre... Muito bem, meu filho, meus parabéns. Vejo que você tem uma vocação muito nobre. Vai tomar um banho com os seus amigos. Vamos! Ah, não! Ah, não! Caramba! Pórter! Um brasileiro!